Lá, 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 ah, ah O, dos, dos, das, das Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama nós metemos DJ, 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 Bud Equipe sem limites, clube Eu faço histórias postando minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê sabe o bar Só se faz de santa, mas eu sei, ДRT Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama nós metemos DJ, 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 DJ Se faz de santa, mas eu sei que cê sabe o bar E tu faz histórias postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens faz um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite certa com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento Tô com o Tia Vito Que é motel de luxo Entrando aí eu vou Que eu vou te levar por hoje Tô com o cara pra repostar no Instagram Se não tu tá com os meus contratos Vamos ver o momento Foda o teu do tap Se tu tá aqui, tu tem uma sede Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Na pirota do Rebelo Alente Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Tenta dar e vou do carro Tô com o Tia Vito Aproveita e joga nó na cara Na mirada faixa Pra tomar nós mente Se faz nós se calma Nos melhores e voa E tu faz história Custa no meu lado E aí DJ Escobar Faixa preta da frutaria Ele é mesmo Dentro da irmã Lembra de mim Na época da escola Te dava atenção E tu não me dava bola E agora suas amigas Querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho Da minha marra de bandido DJ, DJ, DJ Bud Equipe sem limites Clube Pro keep E aí Quero suas amigas e quem não te quer soer Mas pra ver sua coisa Coitado, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria habitar Só confiou que tu se fodeu Quero suas amigas e quem não te quer soer Vou macetar, vou macetar Minha fama com as amigas Se você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha fama com as amigas Se você querer voltar Oi! Oi! Coitado, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria habitar Só confiou que tu se fodeu Quero suas amigas e quem não te quer soer Coitado, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria habitar Só confiou que tu se fodeu Quero suas amigas e quem não te quer soer Vou macetar, vou macetar Minha fama com as amigas Se você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha fama com as amigas Se você querer voltar Oi! 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 DJ, 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 DJ Buddy Equipe Sem Limites Clube Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Ela já ameaça a gente K Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau